Olá queridos irmãos, hoje é o segundo dia e eu estou aqui para lembrar vocês do voto do desbravador. E diz assim, pela graça de Deus serei puro. Bom, na verdade não é só o desbravador que tem que ser puro. Jesus nos convida a sermos puros de coração e Ele diz que todos estes são aqueles que verão a Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Portanto, hoje ao meditar, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a sermos pessoas puras. E lembre-se, nestes dez dias estaremos unidos em oração.